Música Música Hoje eu vou contar a história Tico e os lobos Ai, será que é uma história de medo? Vamos lá Numa noite de muita ventania, Tico acordou Socorro! Socorro! Ai, socorro! Mamãe entrou correndo Céus, o que está acontecendo, Tico? Ela perguntou Lobos? 100 lobos estavam me perseguindo, mamãe Eu não conseguia fugir 100 lobos? Tem certeza? É, bem, disse Tico Talvez fossem 50 lobos, mas estavam todos atrás de bem e eu não conseguia escapar, mamãe Ai, que medo, mamãe O que? 50 lobos, Tico? Tem certeza? Mamãe, eu acho que na verdade eram 15 lobos Mas era um bando sanguinário e queriam me pegar Ai, foi horrível, foi horrível Nossa! 15 lobos? Você contou direito? Será que são 15 mesmo? Pensando bem, eu acho que são 5 lobos É isso mesmo, mamãe 5 lobos estavam atrás de mim Ai, Tico Mamãe tentou acalmá-lo Tico, foi apenas um pesadelo, meu filho E agora está na hora de vocês todos voltarem a dormir Então, mamãe cobriu seus filhotes Apagou a luz e fechou a porta De repente Vocês ouviram isso? Pareciam lobos Lobos famintos Será que são eles? De repente, todos os coelhinhos gritaram Socorro! Socorro! Socorro, mamãe Mamãe, socorro, mamãe Ai, mamãe entrou correndo E agora o que está acontecendo? Ai, sem lobos Pega ali do lado de fora, mamãe, na janela Eles vão nos pegar Eu sei que vão Fiquem aqui Mamãe disse Vou resolver esse problema de lobos de uma vez por todas Mas que coisa! E foi lá fora Começou a bater na lata de lixo Fingindo que estava até mandando os lobos embora Tomem isso, mais isso, mais isso e mais isso E saiam todos daqui já E nunca mais assustem os meus filhinhos Ai, eles ficaram lá espiando na janela Olha o que a mamãe fez Pronto! Mandei todos para bem longe daqui Tenho certeza, mamãe Tenho! Agora eles não voltam mais E assim, Tico, seus irmãos e suas irmãs Se aconchegaram e finalmente dormiram Com a mamãe bem no meio deles Tchau! 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 Tchau!